Imagens fortíssimas aqui no programa Show de Oportunidades. Estou aqui na Casa do Ar, olha só que produto lindo, de primeira qualidade, feito especialmente pra você e presta atenção o que você encontra aqui. Fogões, Lofra, uma marca italiana, tem geladeiras, coifas, refrigeradores, lava-louças, máquinas de lavar, ar-condicionado, tem o tradicional, tem o ar-condicionado central, split e a Casa do Ar é autorizada a treine, que te dá 5 anos de garantia. Agora, Edivaldo, fala pra gente desses fogões que eu achei fantásticos, bonitos demais. Todos esses fogões nós temos 3 variações, totalmente inox, 100% italiano. Olha só, vários modelos pra você, agora o que é isso daqui, que coisa mais linda, é um refrigerador. Essa é a última série da Brastemp, também toda inox, temos outras séries, série prata e série luminata. Do mais simples ao mais sofisticado, você tem que passar aqui ainda hoje, eu tenho certeza que ela gostou. Brascubas, 363, 3232, 2729. É só procurar o Edivaldo, o Avaleri e falar que assistiu com a gente aqui no Show de Oportunidades Casa do Ar. Avaleri e falar que assistiu com a gente aqui no Show de Oportunidades Casa do Ar.